Pessoal, a gente fizemos aqui a entrega das caixas que veio de São Paulo aí para a família da dona Jacira mas tem mais uma surpresa para ela, tem uma quantia em dinheiro que eu vou repassar para ela agora mas ela não está sabendo ainda pessoal, vou fazer aqui uma surpresa para ela peço que vocês acompanhem aí o vídeo até o final para ver qual vai ser a reação delas desde já eu agradeço muito aí pelo apoio de cada um de vocês que vem nos acompanhando e peço que para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva aí para ajudar a fortalecer o nosso trabalho que com certeza você fazendo isso vai estar nos ajudando bastante quanto mais pessoas chegar no canal, mais chance a gente tem de estar ajudando aí as famílias que precisam de ajuda porque tem muitas famílias necessitadas que precisam muito aí do nosso apoio e eu conto com o apoio de cada um de vocês está aí pessoal, todo mundo aqui reunido essa aqui é minha esposa que está andando comigo hoje acabamos de fazer aqui a entrega das caixas para a dona Jacira Ficaram muito surpresas, né? Fiquei muito surpreso Ainda estou... Gostei, né? Que bom, né? Que você gostou, né? Amei Pessoal, como vocês viram aí a gente acabamos de entregar aqui as caixas para a família da dona Jacira que veio com bastante roupas, né? Acredito que elas ficaram muito felizes, pessoal Sim, a gente gostou bastante Surpresa boa, né? É, muito boa Aí, dona Jacira, além das roupas eu tenho aqui álcool para me entregar para você Outro presente? E eu gostaria que você conferisse aí, ó Isso aí mesmo, levantar aqui Isso aí tem que ir Não atrapalha Não segura o teu Esse aí é o ratinho dela 130 130 reais, né? 130 reais Agora eu vou falar o nome da pessoa que fez a doação para mim estar trazendo para você, dona Jacira Tá certo É o amigo Marcos Aurélio Garcia de São Paulo Ele fez uma contribuição de 150 reais e pediu que eu tirasse 20 reais para estar me ajudando aí com o combustível aí que eu entregasse os 130 reais para você O que é que você tem para falar para ele? Muito obrigada, né? Mais outra surpresa, né? Que eu acabei de ganhar, né? Que eu não estava esperando e que Deus deu em dobro tudo de bom para ele e a família dele, né? Apesar, assim, eu não conhecia ele mas só ele ter visto a gente e ter mandado esse dinheiro poderia ter sido até um real eu agradeço de coração não importa quanto chegaria, né? mas o momento que a gente está precisando também, né? Muito obrigada que Deus dê em dobro tudo de bom ele e a família dele e agradecer também, né? O Luiz Felipe por estar aqui entregando essas coisas para a gente que Deus dê muita saúde a ele e a família dele Muito obrigada Eu que agradeço Dona Raceiro pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Na sua casa E fico muito feliz por você por todas as coisas que têm acontecido, né? Através do canal, né? Através de vocês que vêm nos ajudando eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pelo apoio E vocês vão falar nada ou não? Então, né? Eu gostei muito bastante do dinheiro mas você trouxe pra gente, né? Eu gostei demais a gente também está precisando por causa que esse mês a mãe está um pouco apertada a energia aí hoje a gente tinha de comprar mistura só 10 reais pra comprar mistura aí eu creio que esse dinheiro ajudou bastante aí com esse dinheiro a gente pode até fazer algumas comprinhas, né? Então, muito obrigada Seu Marcos Seu Marcos Fico muito feliz De muito obrigada também, né? Por ele ter ajudado nós ter dado esse dinheiro a esse rio antes Muito obrigada Seu Marcos Estou agradecendo aqui por essa boneca, né? Porque ela é muito tímida Aqui, né? Porque nos outros cantos ela é muito soltinha Mas eu vou agradecer por ela, né? Porque tudo que vem que vem assim pra minha casa com meu nome serve pra elas pra nós todos E nesse momento está sendo maravilhoso eu ter recebido essa ajuda Muito obrigada por tudo que ajudaram a nós, né? De coração Agradeço mais uma vez Agora, pessoal A dona Jacira ela quer mostrar algo ali pra gente o que é? O que você fez ali? É a porta que o homem abriu ali fora Vamos entrar? Vamos entrar por aqui mesmo, né? Ou o carro já? Pode ser por aqui mesmo, né? A última vez que o Luiz esteve aqui que era fechado eu ia abrir desse lado mas aí eu não preferi a porta pra cá Aí você conseguiu a porta, foi? É aquela porta que tinha ali dentro Ah, aquela que tinha ali Aí o... Era inteira, não era ela? É Aí o... O pai da minha menina, né? Que vivia... Que tava quatro meses já afastado de casa Aí ele voltou Aí ele voltou, dona Jacira? Voltou E agora ele... Fizeram as paz, vai? Foi Até agora tá dando certo, né? Aí ele já cerrou essa porta Aí ele cerrou Montou ela, né? Aí ele mesmo que colocou É do jeitinho dele mesmo É bem um bebêzinho, mas... De fogão? Aham Aí aqui é a frente dela, né? O mais ventilado, né? Isso Aqui a gente coloca os bastidores, tá? Os bastidores dos outros Aí aqui é a frente dela, ó Ficou legal Não sabe de bastidor O prende não, mas tá... Pra mim foi maravilhoso Você queria muito, né? Era abrir uma porta, né? Eu queria Mas você pensava Em abrir nesse lado, né? Era Mas é porque é que eu pretendo Botar uma janela Ah, aqui vai ser uma janela, né? É Gostou? Ficou bom, ó Ficou mais claro, né? É, ficou Era muito escuro, né? É, muito escuro Agora é tudo tampado aqui Aí, né? Ele voltou Dizendo ele que vai Ajeitar essa aqui, né? A gente vai também Comprar um cimento Se Deus quiser No nome de Jesus, né? Comprar cimento A gente vai deitar a casinha Enquanto A gente A gente Levantar ali, né? Doutor Marra aqui Vai ficar seguro Já é seguro, né? Porque essas varietas Tá muito feinhas Mas ele vai Tirar as varietas Ele vai ajeitar Isso aqui é ele que inventa Deixa eu botar aqui Dizer que tá só pra não É a costinha, né? É Porque a minha costinha é chique Tem porta hoje que tá aí Tá legal, não tá? Tô legal Pois é A minha salinha pequenininha Mas o que eu mais queria Era uma porta mesmo Aí como deu certo A gente serra aquela porta, né? Aí não comprei Não comprei Aí eu vou olhar Se eu comprei a janela E bota aqui Se Deus quiser Aí essa faixa aqui Você acimentou, né? O Lila Já falou do carro Era só terra, né? É Aqui ele fez de três partes, né? Porque a gente não tinha Cimento no momento Três vezes Três vezes E esse carrinho aqui Não é assim? Ah, esse carrinho aqui Esse carrinho aqui É um carrinho de lanche, né? É É Chamada churrasqueira, né? Mas dá pra vender lanche Eu creio que deixa Esse é aquele que coloca Mas assim Você nunca vendeu não Nesse carrinho assim ainda? Já Isso aqui é É arte dele mesmo Ele venderá o nosso terreno É É arte dele Toda semana Tipo Era Vicente Adele Pois é isso aí, pessoal E a gente vai finalizando Mais esse vídeo por aqui Mais uma vez Eu estou muito feliz Por tudo que Aconteceu Na sua família Por tudo que vem acontecendo E a gente só tem a agradecer, né? A cada uma dessas pessoas maravilhosas Que vem nos ajudando aí Né? Né? E a gente só tem a agradecer Que Deus deu muitos anos de vida A todos nós, né? Por tudo que De ruim que está acontecendo hoje Né? É aquela É aquela história Você sai E não sabe se volta Né? Aí tudo que a gente for 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 falar Tem que colocar primeiramente Deus na frente Deus em primeiro lugar, né? É Deus na frente Nossa Senhora Primeiro lugar É Segundo Os homens da terra, né? Pois é isso, pessoal E aí a gente vai finalizando Mais esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau